Vida inteira, eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto São os renomeiros de Shopping Market Paulista Vida inteira, eu te amo tanto Aliança do dedo brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve vir Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor da vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor da vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor da vida inteira Muito obrigada, Deus me abençoe Agora eu tava lembrando de sofrência aqui E sofrência tem aquela assim ó E em qualquer lugar que eu vou Onde você estar eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente E tem também aquela assim Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Só me larga do meu pé Se pra que tu me quer comigo não há mais Quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Vê se me deixa em paz É cada sofrência que não é fuga, viu? Muito obrigado de coração Todo mundo que esteve presente aqui Muito obrigado mesmo Todo mundo Agradecer o Marque de Paulista Até o nosso horário Nosso horário é até as 4 da tarde, tá bom? Muito obrigado Vamos fazer a saideira aqui Pra não sair assim do nada